Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou Só me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada Agora vem se arrepender, se você não me amava porque me machucou, se me amava cê foi me trair, por quê? Olha que eu não vou negar quem já te ama, mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido E agora vem pintada de ouro, eu te quero, eu não vou ser de pena de te ver sofrendo Cê vai sentir a dor, porque eu tô sentindo, e vai se arrepender de vacilar Alô, dona Sassá! Alguém, você fez? Um menino da mídia Alô, Delvone Alô, seu recado, um abraço Família São Pedro, aí é o ouvido Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, mas você só brincou Sempre me lembrou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada Agora vem se arrepender, se você não me amava, se me amava você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro, eu te quero Cê vai sentir a dor, do que eu tô sentindo, e vai se arrepender de vacilar De vacilar! Alô, Palê de Cuca, PFF Toma Alessandro, beijo grande